Música Onde a linda fez por nada Na ilha encantada Tem a turma e a parada Em Amazônia, as guerreiras O canhão da conto O canhão de ar e canhão Vira por um Um âmbio social, um desejo da mulher Ao escutar O índio é o erro Tem o rediculado O pagê A magia para o nosso brilho O coração pode disparar O canhão de ar e canhão O canhão de ar e canhão Eu vou seguindo a voar É o som A turma e ceder A tua pausa O canhão de ar e canhão O coração pode disparar O canhão de ar e canhão O canhão de ar e canhão Eu vou seguindo a voar É o som A turma e ceder A tua pausa Cabo, cabo, cabo Meu querido e vai todo Carteria Carpeixoso Eu garantido Luz e todo olhar Cheio de emoção Tuas vidades No seu coração Atende o povo Que feliz Vem para em ti Brasil Nessa viagem A homenagem É mais um festival, eu sou a terra na terra, no meu mar, no meu mar, no meu mar. A cor não vai pra explicar, nós fazemos um barco, a lima camoeira, por hoje é essa vida me levar. O sábado é um estandar de família, o sábado é um futebol, a lima camoeira, por hoje é essa vida me levar. O sábado é um estandar de família, a banqueira, pequena viola e surre por aí, e o sábado é um futebol, a lima camoeira, por hoje é essa vida me levar. O sábado é um estandar de família, a lima camoeira, por hoje é essa vida me levar. O sábado é um estandar de família, o sábado é um futebol, a lima camoeira, por hoje é essa vida me levar. O sábado é um estandar de família, o sábado é um futebol, a lima camoeira, por hoje é essa vida me levar. O sábado é um estandar de família, o sábado é um futebol, a lima camoeira, por hoje é essa vida me levar. O sábado é um estandar de família, o sábado é um futebol, a lima camoeira, por hoje é essa vida me levar. O sábado é um estandar de família, o sábado é um futebol, a lima camoeira, o sábado é um futebol, a lima camoeira, por hoje é essa vida me levar. O sábado é um estandar de família, o sábado é um futebol, a lima camoeira, o sábado é um futebol, a lima camoeira, por hoje é essa vida me levar. O sábado é um estandar de família, o sábado é um futebol, a lima camoeira, por hoje é essa vida me levar. Amor 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 Bem-vindo e amigou Amor Com o olhar, espelho, emoção Lugidades do seu coração Ate de um pouco, que veja a luz De parede e abração Nessa viragem, na unidade É mais um festival Do show, a céu, a dor, do meu caráter Levanta o amor, não dá pra explorar Gostar de nada, levanta a poeira Durante essa vida me levar O show é o estandarte, em uma bandeira É tanto amor, não dá pra explicar Gostar de nada, levanta a poeira Durante essa vida me levar O show é o estandarte, em uma bandeira E queira a viola e sujeira 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 Onde a lenda fez morada Na ilha e a granada Pela do queira mar Sim, amazônia, as guerreiras Foi um acordo No canto de ar, em canto girau O outro sacia, desejo da mulher Ao escutar, o rite ao rir E queira a viola e sujeira O magia, a magia, a maldão, o seu negro Coração vai disparar Dançando com eu O terreiro de cerrado Eu vou seguindo a tua atenção A tua sinistência A tua sinistência A tua sinistência Todo olhar Esplenda emoção Uma gente é neto Só a coração Quatro de um povo Que me fortes Reclore em ti Assim, essa viagem Uma homenagem Mais um festival Um show a seu organizador Do meu cara É tanto amor Não dá pra explicar Gosta de um prato Levanta a poeira Por onde essa vida me leva Doçando é o estandarte Em a bandeira É tanto amor Não dá pra explicar Doçando é o pato Levanta a poeira Por onde essa vida me leva Doçando é o estandarte Em a bandeira Peguei na viola e fui por aí Teixeira do imbeza do imenso Onde a letra fez morada Na ilha encantada Terra do miramar Vim, Amazonas, vereiras Foi o racconto No canto de ar No canto de amor No amor sacial O desejo da mulher Ao escutar o índio ao er Tem o poder de curar O maché A magia para o teu sublime Coração vai disparar Dançando com o eu No terreno de se ar Eu vou seguindo a tua Eu sou A do silencio e meia No canto de amor Coração vai disparar Dançando com o eu No terreno de se ar Eu vou seguindo a tua Eu sou A do silencio e meia No canto de amor Vem, Gabogu Gabogu Meu querido e vairoso Pode ser Caprichoso O cantito O motivo No olhar Espere a emoção Duas verdades No só coração A gente o povo Que é vermos É valentino Essa viagem Homenagem Mais um festival O show A cela É tudo Meu caro Gosta de prata Minha banqueira Por onde é essa vida Me levar Vou saber o instantáter Minha banqueira É tanto amor No local Pra explicar Gosta de prata Levantar na puleira Por onde é essa vida Me levar Vou saber o instantáter Minha banqueira Peguei na viola E fui por aí Deixe na corrente Essa brilhante É o seu lugar Onde a linda Fez morada Ainda é encantada É a dor de namar Amazônia de Reina Foi o Natuco O canto de Ana E o canto de Amorú O anto social Descejo na mulher Ao escutar O índio ao rei Vendo o medo de curar O praxe é A magia para o canto O bebê O coração vai disparar Dançando com o erro No meio de ensinar Eu vou seguir Do lado O anto é o som A doce e a febreia No olfato do amor O coração vai disparar Dançando com o erro No terreiro de ensinar Amor! Eu vou seguindo O atuado é o som A torcida e a febreia No olfato do amor Caboclo Caboclo Meu querido e maravilhoso Vou dizer Cabinchoso Garantir O motivo Olhar Vem a emoção Duas metades Do seu coração Artes do povo Quebrido Vamos já Vem país Brasil 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 Nessa viagem Na homenagem Mais um festival O chão A céu aberto Do meu caramba Lupa Masi Erro Se tem o povo Não dá pra explicar Gostar de boa A minha Eu vou dar Em casa Por que essa Vida me levar Do seu pé Estandarte Minha bandeira E Lupa 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 E Lupa 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 Deixe-me agora em minhas abençoas Onde a vida foi explorada A vida é encantada, a vida é dominada A vida foi amada, a vida foi amada E o quanto te amo, o quanto te amo O homem se afiar, o que é se estabelecer Ao escutar, o índio ao erro Tento escutar, o meu fazer A magia, a palma, o azul A vida foi amada, a vida foi amada Onde a vida foi explorada Eu vou seguindo a tua delusão A dos filhos de ver, a dor, o faro da cor A vida foi amada, a vida foi explorada Onde a vida foi explorada Eu vou seguindo a tua delusão A dos filhos de ver, a dor, o mar E a pouco, meu querido e maioço Pode ser caprichoso ou garantido O motivo do olhar Chega a emoção Por as verdades do seu coração A ti de um corpo que fez Em país, em país, nasci nessa viagem Na homenagem, mais um festival Do show, a céu, a tempo, o meu carbo É tanto amor, não dá pra explicar Gostar de nada, levanta a poeira Durante essa vida me levar Onde a cabeça, o meu carbo Onde a cabeça, o meu carbo É tanto amor, não dá pra explicar Gostar de nada, levanta a poeira Durante essa vida me levar Onde a cabeça, o meu carbo É tanto amor, não dá pra explicar Gostar de nada, levanta a poeira Música